És mais do que vencedor, quando me lembro do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz, mesmo que eu esteja passando pelo maior fogo cruzado de minha vida, tendo o inimigo a me cercar por todos os lados, jamais duvido de minha vitória, porque sei que há muito amor envolvido em meu inabalável relacionamento com Deus. Em nome deste amor, meus pecados foram perdoados. Em nome deste amor, um dia vou morar nos céus. E em nome deste amor, vencerei aqui na terra todas as minhas guerras. Tens tu o mesmo pensamento e a mesma crença que eu? Então pega a tua espada e o teu escudo e, tendo calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, segue para a tua batalha, sabendo que em nome do Senhor Jesus será certa e cheia de glória a tua vitória. É isso aí. Só passei por aqui para te lembrar que Deus te ama e que ninguém te separará deste tão grande e puro amor e que já és nas lutas e neste mundo mais do que vencedor por aquele que sempre te amará e de ti cuidará.